Fala, meu camarada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Meu camarada, se você não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, cara. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve aí no canal. Por que você tem que se inscrever e acionar o sino da notificação? Dia 13 de dezembro, eu estou indo pra Doha, no Catar, pra fazer a maior e a melhor cobertura da história desse canal. É isso mesmo, a maior e a melhor cobertura da história desse canal. Nós vamos fazer lá em Doha, no Catar. Então se você quer ficar informado de tudo que vai acontecer com o Mengão no Mundial e tudo que acontece no dia a dia do Mengão, se inscreve, aciona o sino e deixa o teu like pra poder ajudar a gente aí. Lembrar você que esse canal é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Tem um futebol para Android, tem um futebol para iOS. Meu camarada, tudo que você quiser saber sobre o seu clube de coração está na OneFootball. Link na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo. Bora sim, vamos falar sobre Gabigol. Gabigol que segundo o jornal Gazeta del Esporte, saiu isso hoje lá na Itália, que o Gabigol teria rejeitado a proposta do Flamengo. Vou explicar bem direitinho a você, pra que você possa entender qual é a real situação do Gabigol. O Gabigol hoje vive a melhor fase da sua carreira, o melhor momento da sua carreira e em momento nenhum ele prometeu que renovaria com o Flamengo. Ele está cumprindo o seu contrato, tem contrato com o Flamengo até dia 31 de dezembro e em momento nenhum ele prometeu ou deu sinais de que iria permanecer no Flamengo. Marcos Braz já conversou com a Inter de Milão e Marcos Braz já conseguiu acertar a parte entre Flamengo e Inter de Milão. Isso já está acertado. Agora, o que precisa ser acertado é a parte entre Flamengo e Gabigol. E daí, o Gazeta del Esporte noticiou hoje pela manhã que o Flamengo havia feito uma proposta de 4 milhões de euros anuais, que dá em torno de 18 milhões e 600 mil reais por ano, cerca de 1 milhão e meio por mês. Seria esse o salário do Gabigol no ano que vem, caso ele permanecesse no Flamengo. Vale lembrar que pro Gabigol permanecer no Flamengo, o Flamengo vai ter que desembolsar uma bagatela de 25 milhões de euros, que dá em torno de 116 milhões de reais. Então, vamos entender a situação. Gabigol é jogador da Inter, está emprestado com o Flamengo, o Flamengo pretende comprar ele. 25 milhões de euros, mais ou menos, 116 milhões de reais. A maior compra do futebol brasileiro, a maior compra do Flamengo. Ele ganharia aqui no Flamengo 1 milhão e meio por mês. Porém, Gabigol, com os seus agentes, segundo o Gazeta del Esporte, negou, recusou essa proposta. Eles pediram algo em torno de 6 milhões de euros por mês. É um valor que vai dar 28 milhões de reais por ano, pouco mais de 2 milhões e 300 por mês. Daí, torcedor Rubro Negro, você pagaria 116 milhões de reais no Gabigol? E você pagaria ao Gabigol um salário de 2 milhões e 200 mil reais? Coloca, por favor, nos seus comentários. O seu comentário é muito importante para nós. O seu comentário ajuda e muito o trabalho e o crescimento do nosso canal. Então, coloca aí porque é importante. Eu preciso saber se você pagaria ou não todo esse dinheiro no Gabigol. Coloca lá. É importante demais para a gente. Vamos falar agora sobre a situação do jogador que está aí para ser vendido. A situação é o Matheus Sávio. Vou explicar a vocês qual é a situação do Matheus Sávio. O Matheus Sávio, no começo desse ano, foi emprestado ao CSA. Se destacou, jogou bem lá pelo CSA. E foi emprestado para o Kashima Heysol, um clube japonês. No ato do empréstimo, o time japonês pagou 660 mil reais ao Flamengo pelo empréstimo de Matheus Sávio. E o jogador foi para o Japão e conseguiu fazer uma boa temporada por lá. O Meia, em 20 jogos, marcou 7 gols. E agora, o Kashima Heysol fez a proposta que agradou o Flamengo e deve concretizar a negociação. O Matheus Sávio não tem espaço no elenco do Flamengo para o ano de 2020. É um jogador bom, mas o nível do Flamengo hoje está muito acima do nível do futebol que o Matheus Sávio apresentou o tempo que esteve aqui. E o Flamengo pretende negociar e vender o jogador. O jogador já está bem adaptado, já está bem feliz lá no Kashima Heysol. Já está vivendo um ano muito bom por lá. E daí fica bom para todo mundo. Fica bom para o jogador, fica bom para o Flamengo, fica bom também para o clube lá do Japão que pretende comprar o Matheus Sávio. Valores não foram divulgados, mas a negociação está sendo conduzida pelo Bruno Spindle, diretor de futebol, que com muita maestria vem ajudando bastante o Marcos Braz nas negociações do Mengão. Falar agora sobre a situação do Everton Ribeiro, que não vai para São Paulo, está fora da lista dos relacionados, porque o Everton Ribeiro acabou sentindo o joelho esquerdo. Todo time viajou para São Paulo, porém Everton Ribeiro ficou no CT tratando essas dores no joelho esquerdo. Além de Everton Ribeiro, Pablo Mari também não viajou para São Paulo, porque está na Espanha renovando o passaporte, segundo a assessoria do Flamengo. Vamos falar os relacionados? Jogadores que vão para o jogo amanhã contra o Palmeiras. É o bonde do cabelo amarelo, é o bonde campeão do Mengão, já campeão da Libertadores, já campeão do Brasileiro. Vai enfrentar o Palmeiras, que chegou a poupar jogadores no meio da semana para poder encarar esse jogo contra o Flamengo. Eu vou falar agora um pouco desse jogo contra o Palmeiras, porque é um jogo que envolve muita coisa. É um jogo que um trio de canalhas, só falando assim, prejudicaram a torcida do Flamengo. Foi horroroso o que vocês fizeram. Foi ridículo, dona CBF, foi ridículo, ridículo, polícia de São Paulo, foi ridículo, STJD. O que vocês fizeram? A gente vê até torcedores do Palmeiras reclamando da atitude de vocês. A gente vê até torcedores do Palmeiras, torcedores palmeirenses, reclamando da atitude de vocês. Pelo que vocês fizeram. Porque o que vocês fizeram foi horroroso. Não, não, não tem conversa. Não tem desculpa. O que vocês fizeram? Vocês simplesmente tiraram do torcedor rubro-negro o direito que foi dado ao torcedor palmeirense. E agora à tarde, o STJD deu a liminar lá e manteve a punição. Manteve a punição não, manteve a decisão de não aceitarem a torcida do Flamengo no jogo entre Flamengo e Palmeiras. Um absurdo isso. O Flamengo ontem se manifestou. Disse mesmo. O Flamengo falou em... Falou em... Falou em... Como eu posso falar? Meu Deus. Falou em nota. Que essa decisão só mostra o quão falido está o futebol brasileiro. O quão falido está o futebol em si. Num todo. Porque está horroroso. Vocês conseguiram acabar com o espetáculo, com a cultura da arquibancada e com o espetáculo do futebol. A minha última esperança era que o STJD voltasse atrás e deixasse o torcedor do Flamengo para o jogo. Porém, não vão deixar. E cara, é horroroso isso. Você tirar das pessoas, torcedores de São Paulo principalmente, o direito de poder acompanhar e de poder prestigiar o seu time. Horroroso o que o STJD fez. Horroroso o que o Palmeiras fez. Horroroso o que a polícia de São Paulo fez. E horroroso o que a CBF fez. A CBF é a única instituição do mundo que monta o campeonato e ela mesma bagunça o campeonato dela. Flamengo é campeão, beleza. É um jogo quente, beleza. Mas cara, maior cidade do país. A polícia mais rica do país. Uma das mais bem pagas. Eu acho que só perde só para a polícia de Brasília. Uma das polícias mais bem pagas do país. E vocês não conseguirem assegurar. 4 mil. Toma vergonha na cara. Pelo amor de Deus. É um absurdo isso. E antes de eu terminar esse vídeo, lembrar a você que eu fiz um vídeo lá no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Arroba Canal Flazueiro. Explicando uma maneira mais barata de você ir para a Doha no Catar. Muita gente tem me pedido ideias, pedido dicas e tal. Eu comprei a minha passagem antes da final. Por isso eu paguei um valor bem razoável. Caro, mas em vista de que estão cobrando aí 13, 14 mil. Eu paguei bem menos que isso. A gente vai para a Doha e tal. E eu fiz lá um jeito no nosso Instagram e no nosso Facebook ensinando você a conseguir a passagem de maneira mais barata. Então vai lá no nosso Instagram e no nosso Facebook e assiste. Está aqui, arroba Canal Flazueiro. Vocês vão gostar. Então, rapaziada, de hoje foi isso. Lembrar a vocês que amanhã, 6 da manhã, eu estou partindo para São Paulo. Vou assistir o jogo lá. Como eu tenho credencial de jornalista, eu vou conseguir me credenciar para o jogo. Vou estar lá na coletiva do Jorge Jesus. Vou estar na zona mista também falando com os jogadores. Postando no nosso canal secundário, que é o Redação Ninho. trazendo tudo para vocês também desse jogo Palmeiras e Flamengo. Jogo válido pela 56ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está acabando, né? Falta bem pouquinho para o Brasileiro acabar. Espero que acabe logo também, já deu. Valeu, rapaziada. De hoje foi isso. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. E é nóis.